João vivia sem muita preocupação De tudo fazia sem nenhuma restrição Até que um dia algo lhe aconteceu A visão faltou e a cabeça doeu O sorriso caiu e a força acabou Tem algo estranho aí, sua família notou Era AVC, era AVC Rápido pro hospital pro doutor te atender Era AVC, era AVC Cada segundo é importante pra vencer E vida João mudou O cigarro largou, começou a caminhar Tudo para os riscos do AVC afastar Tudo para os riscos do AVC afastar Prevena-se e não se esqueça Pra gente, a sua saúde e da sua família são o principal Tchau, tchau